Soldado inimigo por perto! Armando McCraymore! Tô na mira dele! A preparação acabou! Hora de ir pro Warzone! Marquei um equipamento. Resurgência! Corram pra zona segura! Tengai chegando rápido! Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue com vida. Ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápido! Uma equipe inimiga está caçando você! Não deixa! Pegue os inimigos antes que eles peguem você! Cai aqui na frente! BANTE INIMIGO ATIVO! BANTE INIMIGO ATIVO! Aperta o trigo! Eu piloto! Vai pro algo agora! BANTE INIMIGO ATIVO! Olha! Tô sozinho aqui! Tô sozinho aqui! Tô sozinho aqui! Contrato concluído e pagamento liberado! Eu mereço uma parte, né? Colega de esquadrão remobilizando! Corte! Corte! ... Corte! 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 Marcando blindagem! Achei dinheiro! Estão me vendo, estão me vendo? Estão. Cadê você? Estou na minha conta, estou sozinho aqui. Não tem ninguém. Pode respirar, você despistou os inimigos. Tem guide chegando. Opa, não vai. Eu vou comprar. Tem uma compra lá em cima, Matheus. Os reforços estão a caminho. Bante inimigo ativo. A nossa equipe está na zona segura. Bante inimigo ativo. Armamento aliado chegando. Solicitando recall. Vante iniciando o movimento. Vante inimigo ativo. Vamos ver os caras descendo. Bante sem combustível. Voltando para reabastecer. Delega de armamento a caminho. Helicóptero. Ele está sozinho? Desceu. Desceu. Está em cima agora. Bante inimigo ativo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Um dos seus aliados está chegando. Marcando nova zona segura. Eu estou com caixa de munição. Bora. A mando uma Craymore. Tem munição aqui. Marquei um equipamento. Pô. Tinha uma compra por aqui que eu tinha largado. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Bante inimigo ativo. Próximo objetivo atualizado. Tem duas caixas na rua, Theo. Tem duas caixas na rua, Theo. A mando uma Craymore. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. O tempo está acabando. Avança para a área alvo. Marcando blindagem. Tem. Ô Theo. Só tem Bid, Sim. Continua em frente. Ameaça controlada. Lançando granada Tem um mais atrás, tem outro, tem outro Ele tá na frente de vocês aí Vai der, vai der, vai der, vai der Pronto Aquei toda a blindagem dele, mano O cara está se aproximando, realocando a zona segura Vante inimigo ativo Vincidação ativa A estação de compra foi ajustada Inimigo entrando na O Inimigo entrando na O, hein Tô na mira deles Lai, você tá mudo pra nós, hein Lai Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado Ai, só bom, ai, drega A resurgência tá acabando Todo cuidado é pouco agora Em movimento Nas costas, nas costas Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado Tá, 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 tá Elay, tá me ouvindo, Elay Tá mudo Você tá mudo, você tá mudo Inimigo entrando na O Agora é tudo ou nada A resurgência está indisponível Estou sendo atingida Levanta a poeta, volta para o tempo O inimigo está entrando na A.O. O inimigo está entrando na A.O. O inimigo está entrando na A.O. 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 A.O.